O período em que pais e mães podem se desligar do trabalho para se dedicar exclusivamente à chegada do filho é fundamental não só para o desenvolvimento da criança, mas também para a sua formação na vida adulta. Como funcionam as licenças maternidade e paternidade? Entenda agora o Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Tiago Barbosa, Auditor Fiscal do Trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lili. Tiago, as licenças maternidade e paternidade surgiram de que necessidade? Do ponto de vista histórico, a licença paternidade e a licença maternidade, elas surgiram da consideração pela sociedade da importância de se cuidar e tratar bem as crianças. A família, como um valor que sempre permeou a nossa sociedade, foi elevada a um patamar em que se considerou que o cuidado e o tratamento das crianças era importante para toda a sociedade. Então, vamos começar com a pergunta de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Sou Wesley Sato, de Brasília, Distrito Federal, e gostaria de saber quais mulheres têm direito à licença maternidade no Brasil? Em regra, todas as pessoas seguradas da Previdência Social, elas podem ter direito à licença paternidade e maternidade. Por exemplo, uma empregada doméstica, uma do lar, ou a dona de casa, ou a estudante, elas têm direito, desde que seguradas à Previdência Social. A principal questão, o que apresenta com mais nitidez para a gente, são os trabalhadores e as trabalhadoras, que têm um relacionamento, um vínculo de emprego com a empresa, e eles, por terem esse vínculo de emprego, já estão automaticamente vinculados à Previdência Social e também têm direito. E essas donas de casas, autônomas, estudantes, que às vezes não têm uma renda própria, têm que contribuir um período para a Previdência Social? Exatamente. No caso de uma dona de casa, para que ela tenha direito à licença maternidade, ela tem que contribuir por um período mínimo de 10 meses à Previdência Social e, a partir daí, ela pode ter acesso a esse direito. Qual é o período de afastamento do trabalho de cada licença? Atualmente, nós temos um período de, no mínimo, 120 dias para licença maternidade e de 5 dias para licença paternidade, conforme regras previstas na própria Constituição. Existe um máximo ou vai depender? Existe. As empresas que participam do programa Empresa Cidadã, ela faz um registro, um cadastro junto à Receita Federal e tem alguns benefícios fiscais em decorrência disso, elas podem estender a licença maternidade, que tem a previsão mínima de 120 dias, por mais 60 dias, alcançando 180 dias, e a licença paternidade pode ser estendida até 20 dias. A conta coletiva, então, né? Na verdade, por norma coletiva também pode, mas hoje existe previsão legal para que a empresa que participe do programa Empresa Cidadã, ela faça essa extensão, mesmo não havendo norma coletiva. O nascimento de gêmeos, altera esse período? Infelizmente, não. A mãe de gêmeos e o pai de gêmeos, eles vão ter o mesmo período de afastamento para a licença maternidade e para a licença paternidade, respectivamente. E no caso da criança nascer prematura ou com necessidades especiais, tem a possibilidade da gente estender essa licença? São duas situações diferentes. No caso de criança prematura, a licença maternidade começará a contar a partir da data de nascimento. Então, não teria, a princípio, uma extensão desse período. No caso de criança deficiente ou que necessite de algum cuidado especial, a mãe goza do período de licença maternidade e após isso, caso seja necessário, o médico pode conceder um atestado para que ela continue cuidando do filho. E natimorto e aborto, entra nessa questão de licença maternidade ou se chama outro nome? A CLT faz essa previsão também. No caso de natimorto, a criança que nasceu logo após o parto ou em decorrência do parto, a licença maternidade continua pelo período de 120 dias. Até porque a licença maternidade, ela considera os cuidados necessários para a criança, mas também aquele período necessário para que a mãe volte com a sua rigidez física normal. Então, no caso de natimorto, são 120 dias. No caso de aborto não criminoso, aborto espontâneo... Previsto em lei, né? Previsto em lei. A mãe tem direito à licença de duas semanas. A Selma Ferreira, de Cuiabá, Mato Grosso, também tem uma dúvida. Vamos acompanhar. Estou em processo de adoção de uma criança e um adolescente. Eu tenho direito à licença maternidade? E o meu marido também tem direito à licença paternidade? O período passou a ser um só, de 120 dias para a licença maternidade. Então, a Selma, sim, vai ter direito à licença maternidade. E o marido dela também tem direito à licença paternidade por um período mínimo de cinco dias. E as licenças como ficam na questão de adoção só de adolescentes? Continua valendo a regra, tanto da licença maternidade de 120 dias, quanto da licença paternidade de, no mínimo, cinco dias. A licença maternidade, ela pode ser passada para o pai em caso de morte da mãe? Muito interessante a sua pergunta, Lilian. Nós tivemos, em 2014, uma alteração legislativa com a edição da Lei Complementar nº 146. Essa lei prevê exatamente essa hipótese, que nos casos em que há o falecimento da mãe, que a licença maternidade seja estendida ou para o pai ou para o responsável de quem vai cuidar a criança. Agora, é importante a gente destacar o seguinte, é somente a licença maternidade que é estendida. A estabilidade provisória de que goza a gestante, desde a confirmação da gravidez, até cinco meses depois do parto, não alcança essa hipótese de substituição da licença maternidade. Um caso também, uma situação bem peculiar, né? Barriga de aluguel. Como fica? Tanto a mãe substitutiva, que é aquela que vai ter a gestação da criança, seja por uma fertilização in vitro, seja por uma concepção natural, ela tem direito aos 120 dias, no mínimo, de licença maternidade. Ocorre que os julgadores, os juízes, têm estendido também essa licença maternidade para a mãe social, que é o nome que se dá àquela pessoa que vai ficar com o filho. Então, ambas têm direito à licença maternidade. Isso por uma construção jurisprudencial. Mas não estende para o pai, então? É só a mãe que vai ter o direito? Não, no caso do pai, também tem direito. Como funcionam as licenças para casais homoafetivos? Bem, essa questão é muito interessante. Da mesma forma, como nós comentamos anteriormente, nós não temos uma previsão legal que trate especificamente desse assunto. O que acontece é que a CLT, ela tem um dispositivo que estende a licença maternidade para esses casos. E aí, o interessante é que nós teríamos, por exemplo, no caso de casais homoafetivos do sexo masculino, um deles podendo gozar de licença maternidade de, no mínimo, 120 dias. No caso de casais homoafetivos do sexo feminino, caso tenha uma gestação natural, tranquilo. Não temos problema quanto à licença maternidade. Mas só uma teria direito a essa licença. E como proceder para dar entrada a essas licenças? Pois bem, no caso de uma gestação em que a criança nasça no período certo e não tenha nenhuma intercorrência, basta a apresentação ao empregador da cestidão de nascimento da criança ou de um documento que ateste o nascimento da criança, a cestidão de nascido vivo, né? A declaração de nascido vivo. Esse documento, como eu mencionei anteriormente, ele é entregue para o próprio empregador. Porque, exceto nas hipóteses de trabalhador avulso, de trabalhadora avulsa, de trabalhadora doméstica ou de segurado da Previdência Social que não tenha um vínculo de emprego, esse benefício será pago diretamente pelo empregador. E o empregador, quando for apresentar as suas declarações de rendimento sobre a folha de pagamento, ele vai fazer essa compensação. Então, ele paga diretamente para a empregada e faz a compensação. Agora, temos a pergunta de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Eu sou a Denise, sou da Rádio Transcontinental FM, de Mogi das Cruzes, São Paulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o programa Saiba Mais. É possível acumular licença maternidade com as férias? Suponhamos duas situações. A gestante está de férias e, por uma intercorrência, acaba tendo filho no período das férias. O que tem acontecido? Suspende as férias, ela goza do período de licença maternidade e depois torna a usufruir do período restante, do período faltante das férias. Então, eu não tenho propriamente uma acumulação. O que eu posso ter e que acontece muito é o gozo do período de licença maternidade e aí você estende com o período de férias. Isso se ela tiver direito às férias e se tiver a concordância do empregador. O valor da licença? É quanto? É de acordo com o salário de cada funcionário? Exatamente. A licença maternidade é sem prejuízo da remuneração. Então, de acordo com o padrão remuneratório da gestante e da mãe, ela vai manter esse padrão remuneratório. Até porque ela não pode ser penalizada por ter um filho. Só para a gente finalizar, a gestante pode ser demitida durante, após o processo da licença? Não, a gestante, em algumas hipóteses, ela pode ser demitida. Desde a confirmação da gravidez e ainda que o empregador ou mesmo a gestante não saibam da gravidez, até cinco meses depois do parto, a própria Constituição garante uma estabilidade provisória a essa gestante. E ela só pode ser demitida por justa causa nessas hipóteses. Tiago, muito obrigada pela presença. A Auditoria Fiscal do Trabalho é quem agradece a participação no programa Saiba Mais. E eu gostaria de deixar disponível aqui o site do Ministério do Trabalho ou as unidades regionais do Ministério do Trabalho para quaisquer dúvidas e também o site da Previdência Social, onde podem ser encontradas questões relativas ao tema. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.